E aí galera, eu aqui de novo. Vou fazer um tutorial agora de funcionamento das chaves do meu rádio. E acontecimento de fato. Esquerda tem a posição das chaves, você vê que está alternando aí, e as chavinhas que eu alterno aqui no rádio. Eu criei também um para-brisa virtual que vai marcar o centro da tela. E uma cruzinha que vai marcar o objetivo de voo, ou seja, eu sempre cravo meu olhar nesse objetivo. E vocês vão observar o meu olhar através dessa cruzinha, entendeu? Então você vê que agora eu cravei aqui no amigo aqui. Estou fazendo um 360 ciclice que apareceu aí, porque estou glissado nesse exato momento, entendeu? Então agora eu cravei na outra barraca, tá vendo? Então é onde eu observo, observei o carro, observei o prédio lá, que é o próximo ponto, tá vendo? Então vou observando sempre a frente onde eu posso, no ponto que eu vou pegar, tá vendo? Aqui é uma árvore, vou passar por detrás dela, já estou em manual, se você olhar à esquerda aí. Já observei a próxima árvore, passei por ela, tem um negócio aqui no chão, glissei em cima dele, entendeu? Vou passar por lá de cá, peraí que tá, peraí, dá um file save aqui, tá meio esquisito aqui. Porra, mas tão perto, dá um file save, galera. Peguei de novo aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos voltar. Vamos lá na arvorezinha, ó. Cravei na árvore, vou nela, vamos embora, tá vendo? Estou em manual agora, vou passar lá, ó. Inicia uma curvona aqui, ó, bem fechada, né? Como tem baixa velocidade, deu até grissadinha, já olhei a barraca lá, o fundo lá, tá vendo? E vamos em cima dela, aí, cravei e vamos lá. Vamos lá, vamos dar um arrasante aí, pra galera já ir acostumando com o drone aí. Passar aqui meio que devagar, né? Ali, ó, Pedrinho já se assustou aí, ó, o barulho aí, opa, passei legal. Vamos lá dar uma chegadinha no meio desses postes aqui, que é bacana, ó. Vai ter manual dois, que é mais agressivo, né? Show de bola, as postezinhas, bem, ela, vamos naquela arvinha ali embaixo. Eu achei um verdinho ali, vamos lá, opa, não vai dar pra passar aqui agora, não, peraí. Vamos até o fim dessa rua, pra ver o que vai acontecer. Opa, peraí, que tá esquisito aqui. Pô, cara, mas tem um pé, tá, peraí, voltou. Tá tudo maluco aqui, não. Tentar voltar aqui, vou ATT, tentar voltar. Pensa, agora foi embora de vez o vídeo, já foi tudo agora. Tô à deriva. Deixa eu bater o RTH, e agora aguardar, não tem o que fazer não, cara. Aguardar pra ele voltar aqui, uma hora de volta. O vídeo, opa, o vídeo voltou, tá vendo? Já tô vendo ali, eu tô à esquerda ali do monitor. Beleza, já saiu, faz o save, já tô no RTH. Vou deixar ele retornar pra ver, tô vendo eu lá, tá vendo? Já cravou, ele tá indo de retorno to home, vou cravar um pontinho ali embaixo. Pronto, agora é a minha vez, eu vou pegar de volta aqui. Desligo tudo esse treco aqui, vamos lá, vamos pra baixo. Mergulhando aqui no pontinho pra cravar, pra chegar na barraca lá. Tem um carro ali, mas eu consigo chegar antes do carro. Passar um rasante de novo aqui em cima da barraca, e a galera já tá começando a acostumar. O Pedrinha assustou de novo ali embaixo. Fazer uma curvona bem redonda aqui, tá vendo? Bem deliciosa. Já baixar um pouquinho a altura. Vamos cravar lá no fundo, lá naquele prédio. Passar novamente em frente do carro aqui. Show, na altura da roda do carro, olha que bacana. Vamos lá pra direitinha, vamos lá pra dentro lá. Vamos ver o que tem depois dessa rua aqui. Show, bacana, cara. Olha só, show de bola. Muito bacana. Apesar que aqui não tem nada. Vamos com frenada aqui, em ATT mesmo. Parece que estão fazendo uma piscina gigante aqui. Olha que bacana. Olha lá, tem a portaria ali. Já vamos em cima dessa portaria. Vou manual aqui, cravar nela. Usar o carro ali com parâmetro de altura, não é mesmo? E já absorve o centro da portaria ali, tá vendo? Então, olha do outro lado lá, aquele pontinho que eu cravei ali, pra poder passar legal ali, não é mesmo? Vou dar uma curvona aqui em ATT. Tá vendo que ele tá dando a grissada. Em ATT não tem muito controle. Ele abre, tá vendo? Ele vai patinando, patinando. Tá todo com o comando e ele continua patinando, olha. É loucura fazer em ATT a curvona. Fica bonito, mas também você fica meio sem controle. Agora, em manual, você vai ver. Ó, o pau que eu vou dar aqui agora, manual. Faça a mesma curvona, bem aberto. Tá vendo que a velocidade é bem maior, não? E, ao mesmo tempo, se eu quiser fechar a curva, fecha aí, ó. Olha só. Tá vendo? O manual é bom por causa disso daí, cara. Tá realmente na mão a máquina. Vamos dar um rasante bacana aqui, olha lá. Vamos arrancar tinta de zero motor do chão aqui, ó. Uau! Nossa senhora! Agora sai um velhinho de tinta voar ali, hein? Vamos lá no meio dos postos. Olha lá que tá bacana, cara. Agora vamos dar uma cruzada nesses postos aqui, ó. Show de bola. Vamos lá, vamos lá na arvinha agora. Tem arvinha e o posto que eu já passei lá, eu sei como é que é. Aí, vamos passar aqui no meio. Show de bola. Opa, chovi tá à esquerda aqui, que lá embaixo tá dando file save. Vamos passar entre esse posto e essa árvore aqui. Maravilha, cara. É estranho. Esse file save é esquisito, cara. O pessoal tá falando que dá file save. Olha as pombinhas. Sai, pombinha, que eu tô rasgando. Vamos voar mais longe pra ver se tem realmente um problema de file save aqui ou se é aquele cantinho esquisito lá. Olha, agora eu tô bem longe, tá vendo? No bico do terrão aqui. Aqui, se bobear, tá quase 600 metros de onde eu tô, ó. Porra, é bacana, cara. Não tem nenhum file save aqui, meu amor. Olha, voando, navegando aqui. Nem uma falhadinha de sinal. Que aí o pessoal tá falando que tá piscina em cima daquele prédio ali. Vamos lá, vamos dar uma chegadinha lá. Isso ainda é meio perigoso, meu. Passar meio de longe olhando. Se tiver alguém, eu passo direto. Vou dar um tornozinho aqui, dar uma grissada aqui. Olha, eu ponho a TT aqui. Tô vendo as cadeiras vazias. A água parada. Então, esse tanto, não tem ninguém. Vou chegar mais perto aqui. Bom, não tem ninguém. Aí é show. Aí pode filmar. Ó, rapaz, que legal, hein? O playground desse prédio fica em cima. Olha lá onde eu tô, lá. Lá longe, lá. Tá vendo? Então, eu vou botar em manual aqui, cravar um pontinho pra me descer com o outro alto. Vou descer naquela árvore ali, ó. Apesar que eu quero ir lá na barraca, mas eu vou descer primeiro na árvore pra depois chegar na barraca. Tá vendo? Eu desço em cima da árvore, ó. Atingi a altura que eu quero. Ó, pronto. Agora eu nivelo o nariz. Tô muito rápido pra fazer um frenagem. Agora, a TT, GPS. Frenei, fiz o flare, né? Freio, tá vendo? É isso daí, ó. Paré aqui em cima. Show de bola. Você viu o mergulhão que eu dei lá de cima. Vim aqui, acionei o a TT, depois o GPS e deixei ele frenado, né? Agora vou mandar um... O pessoal tá pedindo 360 aqui. Vou dar um 360 bem rasteiro. Ó, que bacana, ó. Show de bola, aí. Ó, é. Muito louco. Muito louco, cara. Isso é show de bola. Isso é uma imagem bacana, cara. Com o gimbal, essa imagem fica paradinha, fica show de bola. Vou subindo, ó. Fazendo um 360 e subindo. Fazer uma espiral, ó. Ó lá. Espiral subindo. Ó, que bacana. É, show de bola. Agora vou descer de novo ela, ó. Ó lá. Aí. Muito louco, cara. Muito louco, muito louco, muito louco. Muito louco. Vamos lá, vamos voar, vamos voar, vamos voar. Vamos lá, galera. Opa, molecada aqui. Vamos dar um susto, a molecada aqui. E aí, gurizada. É... Vou te dar um 360 aqui neles. Aqui. Opa. Junta aí, junta aí que eu vou pegar vocês aí. Junta, junta. Junta aí. Aí, aí, galera. Aí. Vamos brincar de pega-pega. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Roda, 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 roda. Três, ex. Roda, roda. E aí, galerinha. Show de bola, molecada. Fica no centro. Fica no centro. Aí. Eu consigo alcançar vocês, velho. Pô, valeu, galerinha. Olha o Pedrinho aí. Pedrinho tá assustado. Ele tá baixando, baixando, baixando. Vamos lá, galera. Ó, loucura, loucura, galera. Show de bola aqui, galera. Lugar aqui é bacana, galera. É aberto, é fechado. Tem pipa pra caçamba aqui, galera. Tem pipa demais aqui. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Que aqui tá meio feio, eu não vou arriscar ele ali não. Vamos voltar aqui, vamos dar um mergulhão aqui. Vou dar uma finalizada aqui nesse vídeo. Vou lá na barraca dos caras, cara aí. Vou pôr um ATT. Dá uma grissada aqui. Tô vendo eles ali. Pinchar em GPS. Vou dar uma frenada aqui. Vou chegar legal. Vou entrar dentro da barraca aí. Vamos ver se esses caras conseguem ficar parado aí na barraca. Ah, é? Ah, é, Didi. Tá mostrando a carreira aí? Então, pega aí. Vamos ver se ele consegue pegar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pega, pega. Pegou mesmo. Esse Didi é foco. Deve um golinho, Fazer. Ele fez de propósito isso. Ele fez de propósito. Ele falou, ó, meu, 10 mil dólares. Vira, vira, vira. 10 mil dólares. 10 mil dólares. 10 mil dólares. Onde que desliga? Ele tá vindo. Não, deixa. Aqui, Dó. Não, não, ele tá vindo. Ele tá vindo. Quase bateu na barraca, hein. Passou isso aqui da barraca. 10 mil dólares pra levar. Quase que fura. Pensar no fio da puta, meu. Só porque você é meu amigo. Mas agora tem que ser louco. Que porra, é. Cada dia minha ação ele pegar, velho. Demorou. Tinha que pegar, né, meu. Eu já tinha prometido.